Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Não viu? O nosso sonho é parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo Até combino como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Que eu sei guardar segredos E ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém E é você que eu quero E é você É bom demais querer alguém E é você que eu quero Oh, como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Que eu sei guardar segredos E ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Faz de conta que eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina Só você não vê Mas eu vejo, eu vejo Ai, saio no espelho pra tentar ligar Invento mil acasos pra te esbarrar Por aí, por aí, não sei o que eu faço Eu quero mais Eu quero mais de ti E como que eu vou dizer pra ela Eu gosto do seu cheiro Que eu sei guardar segredos Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Ta 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 Legenda Adriana Zanotto